Pessoal, tudo jóia? Tô aqui com a galerinha aqui, vocês tão vendo, né? O pique. Vou mostrar pra vocês, ó, agora temos mais espaço, aí! Bufurita, vem cá contar pra parte. Você gostou, filho, que agora tem mais espaço aqui? Gostou, a gente já tá falando que gostou, vocês entenderam? Gente, é simbessa! É bom, Bufurita, ficou bom? Ficou ótimo. Ó, vocês tão vendo, não tem sofá aqui agora, foi embora, o trombone. Nossa, agora tem mais espaço aqui pra eles. Né, pique, você gostou, amor? Fala com o papai se você gostou. Gostou, gente. A Gostou, Bufurita dispulsou ela, mas ela gostou. Ó, foi embora. Ele já tava muito feio também, eles rasgaram o sofá todo. E aqui, ó, tiramos as tralhas aqui, ó. Na verdade, não era minha, né? Por mim, já tinha ido embora há muito tempo. Mas acontece que... A pessoa que era dona não aceitava, né? Ela ama juntar tralha aqui. E eu não gosto de juntar tralha. Aqui é cheia de tralha. Não é nada meu. Aqui é o papadinho deles. É o papadinho dos meninos. Porque aqui era perigoso, né, gente? Vocês lembram que era cheio de madeira aqui? Agora não tem madeira. Vocês tão vendo que tem gente aqui que fica o tempo todo garrada comigo? É garrada comigo, gente. Aqui. Fica garrada. Vocês tão escutando. Petica tá latindo lá, né? Mas tem gente aqui que é garrada com o papai. A galerinha tá aqui brincando. Eles tão aqui pegando fogo. Eles amam pegar fogo. Mamãezinha, vem cá, mamãezinha. Gente, o que tá acontecendo? Mamãezinha, conta, conta pra mim. O que tá acontecendo ali, mamãezinha? Os meninos tão pegando fogo, mamãe? Eles tão pegando fogo? Você me tá dando conta? É, mamãe? Nossa, papai... Você quer que papai haja o doceio? Ah, não? É pra deixar eles brincar? Ah, então tá bom. Ah, gente. Vocês não tão vendo o que ela tá falando? É porque ela falou que é bom que dá descanso pra ela. Eles pegam fogo e depois chega de noite e eles dormem. Não fica... Fica tormentando ela até tarde. Ah, então é por isso, né, mamãe? É pra deixar eles brincar, né? Então tá bom. Papai deixa. Petica. Isso aí, tá vendo? Esse quer brincar tanto. Esse corre-corre, pega-pega o tempo todo. O tempo todo, gente, esse pega-pega. Lá, 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 lá. Que vez tá vindo a galera toda. Vixe! A galera. Os dois, pode parar. Não, quer assim. Brinca, mas daí a polvilha briga. Papai tem que intervir. Aqui. Essa aqui fica o tempo todo a minha cola, gente. É amor demais. Muito ciúme, amor. Vamos, papai. Não gosta de ninguém perto, papai. Né, bafo? Né, bafinho? Tá vendo? Papai briga e calma, briga. Petica. Foi lá caçar alguma coisa. Mamãezinha. O que que tá acontecendo, mamãezinha? Gandão. Ou você tá brigando também, Gandão? Vem cá. Conta, papai. Conta. Conta, papai. Conta, papai. Ah, é coisa deles? Ah, gente. Pitucão falou que é coisa... É de pitucão, mas pitucinho. Gaforida, calma, filha. Não precisa de morder a mão do papai. É fome. Ah lá. Tá derrubando alguma coisa. Pitica, o que que você tá derrubando, filha? Conta, papai. O que que você tá derrubando? O que que vocês estão querendo mecer, suas crianças doidas? É todo mundo doido, gente. Pitica, você tá querendo mecer esse plato pra quê? Gandão. Não, deixa aí. Já desistiu. Vê esse aí, pitico. Vocês não podem mecer com as coisinhas, porque se não quebra. Não é bafo. Ah, é mesmo? Ah, então é isso mesmo. Ela só falou, gente, é mesmo. Aqui é a cara dela, é. Gente, o feridinho dela acho que tá praticamente fechado. Vocês viram, né? Durante esse tempo todo, o feridinho abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Mas agora acho que cicatrizou. Não vai voltar mais. Mas eu tô esperando ficar 100% ok pra poder liberar ela do cone, que eu ainda tô passando remédio. Né? Demora mesmo pra cicatrizar. É uma feridinha que demora. Né? Porque fica no coxinho ali e é mais complicado. Né, Gandão? Gente, vocês tão escutando? O que que Gandão? Gandão? Ele tá falando que sabe por que que a patinha de Bafurida ficou ferida? Bafurida, ele tá querendo contar, Bafurida. Por que que você não quer deixar? Deixa ele contar, papai. Por que que o patinho tá ferida? Pitucão, vem cá, Pitucão. Conta, papai e filho. Conta. O que que a patinha de Bafurida tava assim? Não acredito. O que? É ela que tava cavacando demais as coisas. Ô, gente, vocês escutaram? É porque ela tava cavacando as coisas? E tava usando as patinhas de trás também? Ô, Bafurida, vem cá me contar essa história direito. Você que tava cavacando as coisas? É verdade isso? Não é verdade, não. Ô, Bafurida, conta pra papai a história. É verdade isso ou não? Gente, tá vendo? Nem quer me contar. Ela tá querendo mexer na planta. Bafurida, conta pra papai. Não, papai quer saber se é verdade. Ah, você não quer... Não foi você. Pitica, dá esse plástico, fia. Dá, fia. Bafurida, peraí. Papai já volta. Deixa eu pegar ali com ela. Vem cá, Pitica. Não pode. Pitica da fia. Oh, meu Deus. Pitica. Dá, Pitica. Ai, meu Deus. Vem cá, Pitica. Ah, não pode, seus meninos doidos. Bafurida, depois nós vamos continuar a nossa conversa. Ah, ó, gente. Ai, você vê essa casa falando que ela já contou tudo. Não, depois você vai me contar o restante todo. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí pro YouTube espalhar pra mais gente. Pra eles verem que o vídeo é legal. E mostrar pra mais gente essa família Caramela. As aventuras da família Caramela. De mamãe e os filhotes. Os filhotes quase adultos, né? Que tá com 11 meses. Correram todo mundo. Então, deixa os comentários. O que vocês acharam do nosso bate-papo aqui. Meu e das crianças. Inscreve se não tiver inscrito. Ativa as notificações. Pra não perder nadinha de nada das nossas histórias. Das nossas aventuras. E, deixa eu ver o que mais. Compartilha pra todo mundo ver, né, Bafo? Compartilha pra todo mundo ver. E se quiser achar a gente no YouTube, é só procurar aí. Arroba meus dogs e eu. Arroba meus dogs e eu. Tá bom, pessoal? Até mais. Até mais. Ô, Bafo. O que o povo tá fazendo lá embaixo, Bafo? Você não sabe? Vamos lá ver. Vamos? Vamos? Vamos lá com o papai? Tá mexendo ali, ó. E ela vai caçar mais alguma coisa. Petico, deixa o pratinho aqui, filha. Não pode. Deixa aí. Tá bom?